Uma das mulheres mais famosas do nosso Brasil, infelizmente, gente, foi encontrada morta dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio apartamento. É assustador essas notícias que acabam de chegar sobre essa mulher tão querida por todos nós, que já trouxe tantas alegrias pra nós, né, através da sua comunicação, através da sua luz, né, porque realmente era muito querida por todos nós, tá? Eu vou trazer pra vocês já já essa notícia terrível, né, da morte dessa querida famosa, né, porque ela fazia várias coisas no mundo artístico, né, gente? Não era só aparecer na televisão, era... Enfim, eu vou trazer todos os detalhes pra vocês. Também tenho notícias sobre Gretchen, né, gente? A rainha do rebolado. Gretchen, uma mulher que nós, né, temos um respeito, um carinho tão grande, mas infelizmente saiu uma notícia agora que eu não sei se vocês vão realmente... Bem, são duas notícias nesse vídeo, uma mais triste do que a outra, mas antes eu gostaria de aproveitar esse momento pra pedir você pra se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho pra todo mundo, tá? Vem, meninas e meninos. Também quero aproveitar e deixar aí de baixo o link do meu clipe novo. O link do clipe novo. Por quê? Porque já passou de 84 mil visualizações. Quero agradecer também a vocês pelos mais de 100 milhões de visualizações, pelos quase meio milhão de inscritos, e peço que vocês continuem se inscrevendo, dando like, comentando, compartilhando, porque só assim que as outras pessoas vão conhecer o canal e vão querer se inscrever e realizar esse sonho aí do Ronaldo, que são os meio milhões de inscritos, que estamos muito próximos, e eu acredito que iremos conseguir nos próximos 30 dias, tá bem, gente? Bem, já dei o meu recado, vamos então ao que interessa realmente, que são essas duas notícias, uma mais triste que a outra. Eu vou fazer o seguinte, já já nós conversamos sobre a Gretchen, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, e eu acredito que muitos de vocês não vão gostar dessa notícia, que é uma notícia triste, mas vamos começar com a mais trágica realmente, que foi de uma das famosas brasileiras, que infelizmente foi encontrada morta dentro do seu próprio apartamento. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos detalhes, tá? Digital Influencer Carol Pasquim é encontrada morta em Sorocaba. A Digital Influencer e estudante de medicina veterinária, Ana Carolina Tadeu Pasquim, Nicolete, de 24 anos, foi encontrada morta no final da manhã do último sábado, no apartamento em que morava no bairro Oanel Ville, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, foi o namorado de Carol Pasquim, que a encontrou desfalecida no quarto, em cima da cama, segundo ele. A porta do apartamento estava meio aberta e sem sinais de arrombamento. O rapaz acionou a polícia militar e o SAMU, que encontraram a jovem com um ferimento na região frontal da cabeça, aparentemente provocado por um disparo. Agentes do departamento especializado em investigações criminais e peritos da polícia científica compareceram ao local e colheram vestígios que possam esclarecer o crime. Carol Pasquim era natural de Itapéu, a São Paulo, mas passou quase toda a infância e adolescência em Pilar do Sul, onde era muito conhecida por seus trabalhos como modelo fotográfico para lojas e como digital influencer na internet, onde contava com mais de 100, olha isso, mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. A ocorrência foi registrada no plantão norte, como, infelizmente, né gente, alguém matou, é como se alguém tivesse matado ela, e será investigado pelo DEC da Polícia Civil de Sorocaba. O que me deixa, assim, mais assustado com isso tudo é a idade dela, né, 24 anos, namorado encontrou a porta aberta, eu espero que as investigações aconteçam, né, e possam apurar quem realmente causou a morte dessa jovem. Gretchen manda a real sobre traição e cita o marido. Não há esforços para ser fiel. Gretchen postou o texto em sua conta oficial no Instagram na noite do último domingo, dia 28. Cantora e dançarina Gretchen está casada com o músico Esdras Souza desde o ano passado. Artista conhecida pelos muitos relacionamentos que teve ao longo dos anos, mas agora parece estar feliz com o Esdras. No Instagram, a eterna rainha do rebolado desabafou sobre a questão. O texto postado por ela está repercutindo entre os seguidores. Não há esforço para ser fiel. É algo natural. Diz trecho da mensagem por Gretchen no Instagram na noite do último domingo. O post já tem mais de 30 mil likes e centenas de comentários feitos pelos seguidores da mãe de Tami Miranda. Gente, eu nunca achei muita graça nesse namorado novo da Gretchen não. Mas se ela está feliz, eu espero que ela seja o último marido dela e que ela viva com ele o resto da vida. Que sejam muito felizes realmente. A conclusão do texto é de que quando você está com alguém que ama verdadeiramente, não pense em mais ninguém além da pessoa amada e, consequentemente, não trai. Na legenda da imagem, Gretchen citou o marido, Esdras, e disse que tudo que estava escrito na imagem acontece com ela. Na sequência, Gretchen se declarou para o músico e mostrou que está muito feliz. Eu te amo por inteiro. Eu te amo sempre em todos os momentos. Eu te amo porque você é simplesmente tudo na minha vida. Escreveu a Rainha do Rebolado aos fãs de Gretchen. Repercutiram, né? Deixaram muitos comentários. Eu acho que a Gretchen está feliz realmente. E eu concordo com ela, né, gente? Quando se ama verdadeiramente, nós não temos olhos para outras pessoas, né? Aquela magia, você fica encantado ali pelaquela pessoa. E é um sentimento muito bom, né? Mas é onde realmente acontece coisas que, por exemplo, eu não gostaria que acontecesse comigo. Que você acaba mostrando o seu lado vulnerável para as pessoas, né? Para o teu amor e... A gente fica bobo, né, gente? Quando a gente está apaixonado, né? Vamos ser sinceros. É isso que acontece. Bem, deixe aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo, né, gente? Essa declaração de amor da Gretchen. Sei lá. Eu acredito que esteja tudo bem com eles, né? Algumas pessoas já falaram que talvez eles não estariam até bem. E sobre essa famosa aí, né, gente? Das redes sociais. Que foi encontrada morta no apartamento. Encontrada morta pelo próprio namorado, né? É assustador, realmente. Amo vocês, suas lindas. Obrigado sempre pelo carinho. Obrigado por apoiar o Ronaldo. Vocês não sabem como vocês são importantes para mim. E eu serei eternamente grato a vocês. Meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.